O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Delegacia de Polícia Civil de Itapes realizou nesta quinta-feira a Operação Consumo Seguro do Governo Estadual para inibir a venda de produtos impróprios à saúde. A operação é conjunta com a Vigilância Sanitária do Município e fiscaliza estabelecimentos que vendem produtos alimentícios, como restaurantes e supermercados. Em Itapes, ao menos um restaurante localizado na esquina Nova Itapes foi autuado e poderá ser investigado por venda de produtos impróprios ao consumo e o mau acondicionamento de produtos refrigerados. Ao chegar no estabelecimento, os agentes puderam constatar alimentos espalhados pelo depósito, além de péssima condição de higiene. O proprietário do restaurante não foi localizado pelos agentes, mas deverá ser ouvido nos próximos dias. Outros locais também foram averiguados, mas sem maiores problemas.